salve rapaziada então mano eu vou ensinar aqui pra vocês só como é que faz a minha fonte que eu uso pra thumbnail de free fire e aquele efeito dos brilhos ao redor do personagem que muita gente pede que não aprendeu então vou ensinar só isso pra vocês tem outros vídeos de tutorial de thumbnail de free fire então se vocês quiserem aprender a fazer uma thumbnail tá ligado tudo é vocês procurem os vídeos que vai ter tá ligado com o ensino aqui só o texto é fonte tá ligado e como fazer o brilho lá no personagem primeiro você vai baixar o pixel lab ele tem na play store então não vou deixar na descrição vai digitar o seu texto tá ligado o digitar também nem ok faz um texto separado seu texto for grande tá ligado mas não faz texto muito grande não fica feio você vem aqui nesses dois quadrados aqui e aperta aqui em transparente depois você vem nessa letra aqui e procura a fonte que vai ter na descrição para download e a fonte é essa essa é a fonte aqui mano você vai usar ela tá ligado e depois só salvo aqui o a sua fonte que a letra vem aqui nesse bichinho só vai com uma imagem só vai na galeria e agora a gente vai lá pro ps touch então rapaziada aqui já no ps touch mano vou deixar aqui com fundo sem nada mesmo já que não é tutorial de também mesmo tá ligado vou colocar o texto fazer que você já está com seu fundo e empate ligado eu vou vir aqui ó pixel lab e vai estar aqui meus dois textos não eu fiz separado para poder colocar um aqui eu vou colocar um fundo aqui mas pra vocês podem enxergar pegar o nome também meio embaixo coloco no free fire aqui ó tendem que colocar dois nomes assim tipo mais ou menos do mesmo tamanho tá ligado mano pra encaixar aqui um embaixo do outro você coloca um assim ó um pouquinho junto tá ligado agora mano a parte do degradê que muita gente não entende tá ligado você vai vir aqui ó selecionar a fonte né você vem aqui selecionar pixels venecesinho em degradê mano eu já tenho uns aqui salvo mas você vai vir aqui ó vai ter esse degradê tudo aqui mano você vai ver nesse último aqui ó já é um degradê bem da hora mano que dá pausar tá ligado vai ter que se degradê aí você vem aqui ó esse bagulho aqui de de cor aqui e escolhe a cor mano aqui ó no começo coloca uma cor clara tipo assim ó ó são quatro quatro pinos primeiro aqui ó vou colocar uma cor clara o outro vai ser uma cor escura eu vou colocar tipo um laranja tem que ser uma cor aproximada tipo amarelo laranja nesse outro já vai ser um amarelo de novo e nesse um laranja de novo vai ficar assim intercalado sei lá calma aí tipo assim entendeu você deixa esses dois aqui juntinho assim mano ó vai ficar esse efeito aqui mano na nossa fonte entendeu daí mano você pode apertar ok aqui no vizinho pode voltar lá no degradê se quiser vai ficar aqui mano aí você aperta só nele aqui ó pum já vai logo pro lado entendeu quando você aperta assim na setinha aqui ó aí vai passar pro lado você dá um ok já vai ficar salvo lá seu degradê mano caso você queira usar de novo entendeu agora você vai vir na outra fonte e faz a mesma coisa mano degradê eu já tenho aqui salvo uns aqui mano você pode fazer o outro tá ligado aí eu vou colocar um cinza vou só ajeitar a posição aqui transformação e pronto agora eu vou mesclar essas duas camadas vou tirar esse fundo aqui preto tá aqui a nossa fonte você vai vir em fx sombra projetada coloca assim um pouquinho pro lado tá ligado aumenta um pouquinho a distância um pouco desfoque tá ligado deixa eu ver aqui aqui tá bom e dá um ok mano vai ficar assim agora você vai vir aqui ó transformação e vai vir nesse nessa bolinha aqui que ficou um bichinho aqui pro lado tá ligado e vai entortar assim pro lado mano vai ficar assim torta assim pro lado beleza se você quiser você pode usar assim ou então você pode vir aqui ó distorcer pegar essa setinha e puxar pra cima ó que vai ficar assim o texto e dá um ok mano e aí tá pronto aqui nosso texto mano a gente aperta aqui em concluído salvar muita gente não sabe como salvar na galeria depois que vim pra cá mano você vai apertar nessa setinha aqui salvar na galeria e apertar na imagem que você quer salvar ó e como meu ok tá em png você vai mudar aqui ó png ok pronto mano já vai salvar lá na sua galeria tá ligado agora vou ensinar vocês como fazer aquele efeito no personagem então mano tô aqui ó já com a imagem tá ligado peguei aqui do meu mano varão aqui tá ligado se vocês puderem passar no canal dele mano vamos ajudar ele bater pelo menos 20 mil inscritos lá esse ano ainda tá ligado tá com 17 mil lá então quero geral colando lá mano link vai ter na descrição primeiro link e vai tá fixado aí nos comentários mano quero geral lá tá ligado e é isso mano agora vamos aqui pro tutorial você vai criar uma camada vazia vai vir aqui ó sobreposição linear vai selecionar vai selecionar vai selecionar vai selecionar aqui o pincel e colocar na cor que você quer vou deixar aqui no laranja o tamanho do pincel mano você vai ver um tamanhozinho bom acho que esse tamanho que tá bom ó tamanho 11 ou 10 sei lá por aí por aí dureza essa dureza você pode abaixar tudo o fluxo você abaixo não pode deixar aumentado todo e pronto só abaixo o tamanho e a dureza pronto ficou bom agora você vai fazer o contorno aqui não contorna tudo mano contorna só algumas partes aqui tá ligado tipo assim ó vou contornar só as coisas aqui do lado direito mano não precisa ficar tudo bem contornado não tá ligado pronto mano agora você contornou só o lado direito aqui mano vou só colocar alguns detalhes assim mano tipo desse lado aqui pra não ficar muito vazio tá ligado vou colocar aqui também o brilho tipo isso mano agora mano já tá feito aqui tá ligado já dá um efeito da hora porque tá em sobreposição linear mano se tivesse no normal não fica tão legal assim ó o laranja então é melhor você deixar assim na sobreposição linear tá ligado pronto mano depois que ficou assim mano você vai vir aqui ó em borracha vai pegar aqui ó o ponteiro mostrar o ponteiro tá ligado que fica melhor pra fazer aumento o pincel aqui o tamanho diminui essa dureza no total diminui um pouco o fluxo também e tipo vai tirando só essas borradinhas aqui mano tá ligado ficar meio apagado assim ó não dá pra perceber tanto tipo depois tá ligado mas dá pra perceber assim quem reparar muito fica da hora então você faz tipo nessas pontinhas assim tá ligado onde não der pra fazer você não faz mano você pode diminuir aqui mais o tamanho tá ligado caso o canto for menor assim e vai ficar assim mano beleza fiz tudo aqui agora você vai ocultar ponteiro e vai duplicar essa camada mano quando você duplicar você vai vir aqui em fx desfoque gaussiano e aumenta esse desfoque entendeu aí tipo não dá pra ver muito que ficou com brilho você pode duplicar ela que o brilho vai ficar maior entendeu cada vez que você duplica o brilho vai ficando maior mano aí você pode mesclar ó sem o brilho e com o brilho aqui ó pronto mano já tá feito aqui o brilho você pode montando sua também aí mano aqui o nosso texto vai ficar aqui ó mano top tá ligado e é isso mano esse foi o vídeo de hoje muita gente tava pedindo aí que não sabia fazer tipo estilo de degradeiro da fonte essas essas linhas aqui no personagem então mano espero que vocês tenham entendido aí aprendido e é isso mano até o próximo vídeo valeu falou fui